Música Atenção e paciência são duas palavras que fazem parte do cotidiano de pescadores. Se estiverem em uma competição, é preciso redobrá-las, colocar a isca corretamente no anzol, arremessar várias vezes e esperar que os peixes apareçam. Assim, o fim de semana reuniu mais de 200 competidores na Praia do Massaguaçu. A disputa começou na sexta-feira e contou com equipes de seis estados. Maranhão, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o campeonato é uma possibilidade de famílias estarem juntas, como é o caso da Bia. Única menina que disputou na categoria juvenil. É meio estranho ver muito de menino, tipo, eles não estão longe, eu não sali só. Mas é legal, até fazer amizade nova, desde do Rio de Janeiro, de Catarina, várias regiões. Meu padrasto, ele é capitão, minha mãe está pescando no feminino. A dona Eliana estava ajudando na organização do evento, mas tem três títulos de campeã internacional no individual e cinco no por equipes. Ela já perdeu as contas de quantos títulos nacionais e estaduais conquistou. E foi a possibilidade de manter a família por perto que a levou para a prática esportiva de pesca. Na época, eu morando em Porto Alegre, longe de família, com os filhos pequenos, eu vi que este ambiente eu conseguia trazer meus filhos junto e junto com o marido também. E isto persistiu por vários anos. Hoje, cada um deles não pesca, mas hoje praticam esportes sempre ligados à água e ao mar. O terceiro campeonato brasileiro de pesca Interclubes tem por objetivo a classificação para o campeonato sul-americano de pesca que acontece em 2025 no Uruguai. Além disso, a competição tem um caráter social. Todos os peixes pescados aqui serão doados a uma instituição de Caraguatatuba. Essa equipe veio de navegantes em Santa Catarina, a Caraguatatuba, para participar da competição. Foram cerca de dez horas de viagem para competir no primeiro campeonato brasileiro deles. E nem mesmo o tempo nublado, com momentos de garoa, desanimou os competidores. A gente está com uma expectativa boa, por isso a delegação completa em não perder ponto em nenhuma das categorias. E o resultado hoje está animando e deixa a gente com esperança de conseguir, sim. Já a equipe do seu Marcos veio do Espírito Santo. Eles viajaram mais de 19 horas. Com três dias de competição, é preciso ter muita calma para alcançar o resultado esperado. A pescaria tem assim, tem muita parte que é técnica, mas também envolve um pouco de sorte. Hoje, por exemplo, os critérios mudaram, né? Ontem foi um critério mais técnico, mas hoje a pontuação é um ponto por grama. Então, às vezes, a pessoa pegando um peixe grande, ele dá um up e vai lá para cima. O Gustavo veio de Joinville, em Santa Catarina, para participar do campeonato. E deu para contribuir com a equipe na primeira competição dele. E ele não vai levar só histórias de pescador para casa, não. Pô, achei bem legal, assim. Tipo, nunca participei de uma prova com mais de um dia de duração. É meio cansativo, mas estou gostando bastante de vir pescar aqui.